Mas é preciso sublinhar. O SUS está diretamente vinculado à questão democrática brasileira. A gente sabe o significado do SUS para o povo brasileiro. Todos nós aqui temos muitos anos nessa batalha. E nós sabemos os riscos de uma eleição Bolsonaro para o Brasil, o risco da democracia brasileira, o risco da preservação da Constituição brasileira e o significado derivado de uma derrota de Lula nesse segundo turno. Eu penso que, como nós não estamos jogando parados e nós terminamos o primeiro turno na frente, isso significa que a nossa possibilidade de vitória é grande. Lula lá! Aplausos 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 Aplausos